Os moradores da Vila Palmeira aproveitaram esta quarta-feira de sol para reconstruir e colocar de pé aquilo que a chuva do último final de semana levou embora. Claudio Amara, a chuva levou embora e a ponte de vocês está tentando reconstruir? Tentando reconstruir, no caso, para poder sair e trabalhar, porque assim não tem como eu sair. E tu está sozinho aí tentando? Sozinho, já estou desde onde sozinho aqui tentando. Daí botar isso aí na paleta sozinho e erguer sozinho, a mulher não tem força. Ela tem branquia e tem tudo, ela não tem força. Eu tenho que estar sozinho, os meus vizinhos só olham. Ninguém ajuda? Ninguém ajuda. E é o único jeito de tu sair com o carro, até para trabalhar, tu mesmo falou. Sim, estou com a ferramenta dentro do carro, mas não tem como eu sair para trabalhar. As crianças também não conseguem sair ali por trás? As crianças não conseguem sair por trás e trabalhar. Eles vão para a escola tudo, mas não podem ir para a escola. Vai continuar tentando aí? Vai continuar tentando.